Um ato de solidão, a energia dos doidos, o motor imóvel da imaginação E não me peçam que eu mate o moleque que mora comigo Feito de barro, feito de vidro, meu lado palhaço, meu lado bandido Meu lado palhaço, meu lado doido A minha lois capibas, essa vai para vocês Pernambuco, da cana, caiana, do verdim, purana, do cajado, mel Se destina, vida severina, a moer na usina É moer, moer Pernambuco, dos olhos de Holanda, do negro Luanda Cheirando a bangué Se destina Abre aspas Severa vida, severa sorte Severa vida, severa morte E se existimos, a que será que se destina? Pois quando tu lindeste a rosa pequenina Pisa na fulô, pisa na fulô Pisa na fulô e não maltrate o meu amor Fecha a aspas